É o DJ Bruno Prado O mágico dos bichos Clube 17, fábrica de matelão Vai cocota, 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 vai cocota Ela dançando é um esculachão lá embaixo Ela vai com a bunda, com esse, com esse rebolado No quarto ou na rua, escura No escurinho, no escurinho Bruno Prado lança pra cocota No escurinho, no escurinho O Iori lança pra cocota, vai cocota, vai cocota, vai cocota O Bruno Prado lança na putaria pra valer O Iori lança na putaria pra valer, pra valer, pra valer É o tal de machuca, 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 machuca Eu tal, de machuca, 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 né, sasbe, sasbe Eu tal, de machuca, 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 nesasbe curriculum bruno cloud lançar pacotas com esse rebolado vai toma no quarto na rua escura vai toma Vai, toma Resco, 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 resco Vou no prato, na capa, vou pedá-lo Se tu quer, tu vai tomar, vai tomar Vai, toma Foi o tal de machuca, 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 machuca Vai, toma Camacho, 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 Cam Obrigado.